E aí, gente, lindra desse YouTube? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi Zancki. Agora, podem me chamar de Gabi Zancki maquiadora. Gente, eu vou começar a me apresentar, sim, porque tem muita gente nova nesse canal e são seis, sete anos de YouTube e eu não me apresento nas introduções. Isso é um erro, pois eu sou o Gabi Zancki maquiadora mãe de gato e gosto de fazer careta. Se você não gosta... Ah, o problema é teu, cara. Seguinte, hoje a gente vai testar maquiagens que as blogueiras fizeram publi e eu não. Tem muita coisa que eu recebi, e a gente já sabe que não é porque eu recebi que a gente vai puxar o saco, né? A gente vai falar a verdade sobre tudo e todos. Vamos começar com a pele. Vocês estão vendo que eu estou com uma máscara aqui, tipo, só com a olheira camuflada? Porque eu gravei um vídeo ensinando você, olheiruda como eu, a camuflar sua olheira sem erro. Com tudo que eu aprendi no meu curso de maquiagem, porque, gente, eu não fiz em qualquer lugar, tá? Tem o meu certificado da Escola Madre, a melhor escola de maquiagem deste Brasil. Então, vai lá assistir depois desse vídeo, tá bom? Pra você aprender a camuflar suas olheiras. Vamos começar. Primeiro produto é esponja Bruna Tavares. Eu vi algumas pessoas fazendo publi, gente, a esponja da Bruna Tavares, né? Olha isso aqui. Eu tava louca pra testar, eles me mandaram. E, gente, a melhor descrição que eu posso dar pra vocês é que parece um marshmallow finny. Porque ele tem essa camada aqui, mas você aperta, ele é, tipo, ultra macio por dentro. E ela é muito porosa. Olha isso aqui, gente. Ela é ultra porosa. Dá pra ver os porinhos dela? Eu acho isso tudo. Eu acho, assim, muito macia. De base, gente, vamos com Make B Retinol. Essa base aqui não é tão novidade assim. Mas, assim, ela é uma das melhores bases do mercado. Eu tô falando isso aqui porque eu fiquei muito intrigada pra testar depois que teve a polêmica da base da Virginia, que ela ficou super em alta. Porque ela custa menos de 200 reais, primeiramente. E ela tem muitos ativos. O Retinol, que tá super em alta, né? A gente sabe que o Retinol é muito bom pra combater o envelhecimento. Eu acho meio estranho falar combater o envelhecimento. Eu não quero soar, assim, que, tipo, vamos não envelhecer. Mas, assim, o Retinol é muito bom pra estimular o colágeno. Pra diminuir, né? A gente ficar com aquelas linhas no rosto, rugas. Ele deixa o rosto com aquele vício, aquele brilho, a pele lisa. Então, ele é maravilhoso. E tem FPS 80, justamente porque o Retinol é um ácido que a gente tem que tomar cuidado. Então, ele tem uma proteção altíssima. E tem niacinamida, ácido hialurônico, UVA, proteção UVA+++. Ou seja, é uma base surreal de boa. Ela é uma base que deixa a pele bonita e ela ainda tem um cuidado. E, gente, isso daqui não é registrado na Anvisa com grau 1. É com grau 2. Porque tem eficácia comprovada. Então, realmente, é um cosmético que vai atuar ali na sua pele de verdade. É loucura isso aqui. Vamos lá, que agora eu vou molhar a esponjinha pra gente usar. Não é por nada, não. Mas é a maior esponja que eu já usei na vida. E é a mais macia que eu já usei na vida. Você molha ela, ela não absorve tanto a água. E dá a água ficar presa lá dentro. Ela expulsa... Nossa, é loucura, gente. Ultramacia, ela ficou úmida, de fato. Tem esponja que você molha, você torce, torce e ela ainda fica molhada. Bruna Tavares, que loucura. Vamos lá, vou aplicar aqui com vocês. Gente, 2 meses pra conseguir comprar essa base, tá? Por isso que eu tô testando ela tão atrasada. A cor 15 tava esgotada em todas as lojas. Gente, eu ligava nas lojas. Eu coloquei meu nome lá no site, porque nem no site tinha. E aí eu fui gravar um conteúdo no Boticário, que foi uma das últimas publis que eu fiz pra eles. E no momento que eu tava lá, teve reposição dessa cor. Eu falei, meu, era pra ser. Aí eu já peguei. Vamos lá, com a esponjinha. Nossa, ela é muito macia, você é louco. Deu uma dó, né? Sujei tudo já. Nossa, a base é muito bonita, né? Vamos ignorar as minhas espinhas por enquanto. A gente tá em fase de tratamento. Como elas tão bem grandes, elas ficam aparecendo assim, ó, pra base. Como se fossem verruguinhas. Uma coisa que eu senti, ó, eu vou até aplicar, gente, com um pincel. É claro, né? Esponja e pincel, eles têm um acabamento diferente. Eu tô com a sensação de que essa esponja, especificamente, tirou mais minha base do que outras esponjas. O pincel que eu vou usar é do próprio Boticário, ó. Ele tem esse espiral aqui, tá vendo? Gente, ele é muito bom. Eu não sei porque o Boticário não divulga tanto. É o pincel Make B Corretivo e Base, ó. Pra quem quiser referência, ele é muito, muito bom. Ó, aí você aplica assim, com batidinhas, e aí a cobertura dela fica bem mais alta. A gente sabe, né, que pincel deixa a cobertura mais alta. Eu quis testar, pra vocês verem a diferença. Ó, como a gente tem mais cobertura, tá vendo? Agora eu posso vir aqui com a esponjinha e dar uma leve, batidinha de leve, bem Ana Veiga, que faz assim, ó. Ela nem encosta na pele. Aquela mulher tem uma mão tão leve. Qual lado vocês gostam mais? Assim, ó, mais naturalzão? Ou assim? Minha testa tá parecendo choquito. Quando eu era adolescente, me chamavam de choquito. Meu pai, né? Meu pai fazia bullying comigo, porque eu tinha muito espinha na testa. Olha aqui a foto, que coisa linda. O que acontece na adolescência que o nosso nariz é maior que a nossa cara? É uma coisa, né? Na adolescência, ou você é muito bonito já. Tem gente que é adolescente. Tem uns adolescentes de hoje em dia que eu falo, gente, como pode essa pessoa 13 anos de idade ser tão bonita assim? Eu era totalmente cagada na minha adolescência. Meu nariz, ele era desproporcional pro meu rosto, porque tava em fase de crescimento. Eu acho que o nariz cresce primeiro, né? E eu tinha muita espinha. Eu brincava de polypocket, sabe? O que acontece com os adolescentes de hoje? Que são tão mais bonitos e adultos que a gente na nossa época. Não sei. E esse era o tipo de foto que eu tirava. Hoje os adolescentes fazem dancinha no TikTok, com coreografias bonitinhas. Esse era o máximo de foto que eu conseguia tirar, bem bonita. Uma bosta! É isso, gente. Essa base aqui é muito boa, tá? Só quero deixar minha opinião pra vocês, que valeu a pena esperar dois meses pra conseguir adquiri-la. Sobre a esponja da Bruna Tavares, minhas primeiras impressões é que ela é uma esponja muito grande, bem porosa, muito macia, mas eu tive a sensação de que ela sugou um pouco mais a base do que as outras esponjas que eu tenho aqui. Não é uma opinião definitiva, por isso eu vou testar mais vezes. Mas a princípio, muito macia. Outro produto que eu vi muita gente falando foi a paleta plural da Quindice Berenice. Inclusive, ela é uma paleta muito linda, né, de embalagem. Ela é assim, com esse elástico aqui. E a embalagem externa dela é assim. Fala sério, como você vai querer jogar isso aqui fora? É impossível, gente. Eles arrasaram demais nessa escolha de cores aqui. Olha só, é uma paleta bem colorida, que também tem tons neutros, mas são poucos. A gente tem esse aqui, na verdade, é um roxo, né? Um roxo mais neutro. Esses dois aqui, cintilantes, tem esse também. E três tons que podem ser usados no rosto. Eu estou no mood Barbie, não vim a caráter. Mas, gente, só se fala de Barbie. Hoje eu tô gravando esse vídeo dia 13 de julho. Só se fala de Barbie. Então eu vou fazer uma make com tons da Barbie. Bora lá. Esses são os tons cintilantes, e eu achei eles extremamente macios. É até gostoso você ficar passando a mão, ó. Tem esses tons de rosa muito lindo, marrom, dourado. E eu achei a paleta, assim, bem completa, sabe? De tons coloridos e mais neutros. E esses são os quatro tomates da paleta, que elas seguem bem a ideia de cor da embalagem mesmo, né? Esse rosa, esse roxo. Eu achei também bem macia e pigmentada. Vou fazer um olho totalmente esfumado, bem Barbie, só com esse tom de cintilante. Vamos lá. Pincelzinho de esfumar. Não, não vou aplicar com pincel de esfumar, não. Vou aplicar com pincel de aplicar mesmo, ó. Pincel mais achatado. Gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de vento, é porque hoje tá ventando, tipo assim, horrores. Aqui. Previsão do tempo, ventania. É bem isso. Detalhe que essa paleta, ela tem um espelhão, ó. Nossa. Que delícia. Gosto quando é assim. Bem sem miséria. Essas sombras, elas funcionam muito melhor aplicando com o dedo. Não tem nem comparação. Que cor linda. Sabe o que eu percebi nesse pigmento aqui? Ele é ultra fino. Muito, muito fininho. Então, quando o pigmento é bem fininho assim, o acabamento do esfumado, gente, ele fica mais difuso. Fica mais bonito, mais suave, viu? Então, fica a dica aí para as senhoras. Ó, aplico aqui na pálpebra móvel com o dedo para ficar mais concentrado. E uma dica de esfumado para você não perder o seu concentrado aí da sua sombra, quando você for esfumar, você não vai pegar o que você aplicou aqui no meio e esfumar tudo. Você vai pegar só a bordinha. Inclusive, vou esfumar com esse mesmo pincelzinho que eu usei para aplicar, só as bordas. Tá vendo? Aí, o que acontece? A gente mantém essa intensidade aqui, que a gente quer no centro, e as bordinhas ficam bem esfumadinhas. Essa sombra é muito, muito bem pigmentada, viu? Eu vou trazer um pouquinho dessa sombra aqui para fora. Eu quero dar um puxadão assim. Como se tivesse borrado, sabe? Quando a sombra, ela vem borrando assim, ó. Com o pincel estilo língua de gato, eu vou pegar esse aqui, ó. Gente, esse tom aqui é maravilhoso, olha isso. E vou aplicar no canto interno do meu olho, para dar uma iluminada e ficar aquela coisa difusa, sabe? Do rosa. Hum, que coisa linda! Nossa, é muito linda essa cor aqui. Maravilhosa. Olha que sombra linda, gente. Ela é tão fininha, nossa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Inclusive, eu estava conversando isso com o Bob e com a Paulinha, né? Que é a minha cunhada, ela trabalha com a gente. A gente estava falando sobre testar maquiagens. E que hoje em dia, o mercado nacional, ele está tão bom, que se vocês forem ver os vídeos que eu estou testando maquiagem, a grande maioria, eu gosto. Não é igual antigamente, né? Igual, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, quando a gente começou a testar maquiagem. Assim, tinha muita coisa ruim. Hoje em dia, tem muita coisa boa. O mercado evoluiu muito, muito mesmo. O blush, eu vou aplicar esse aqui, mais cintilante, que eu acho que vai combinar mais com essa maquiagem, do que a gente aplicar o blush alaranjado, né? Tirar o excesso e aplicar aqui em cima. Nossa, que cor bonita! Muito Barbie! E eu gostei que o glow dele é mais contido. Ele tem o glow, mas não fica aquela coisa ultra brilhosa. Eu vou juntar aqui com a minha sombra, porque eu quero uma coisa mais artística, sabe? Ai, que lindo! Olha, gente! Eu acho tão lindo quando junta. Esse negócio que estão fazendo agora, que você passa o blush aqui, ó, assim, no olho. Nossa, eu acho lindo. Um pouquinho aqui. Nem vou querer passar iluminador. Esse tom de rosa fica muito melhor em mim do que esse aqui que eu passei no olho. Tô achando que deu uma caída no meu olho. Mas o problema não é nem a paleta. Inclusive, a paleta, gente, está aprovada. Eu achei ela, assim, muito bonita. O que mais... O ponto alto dessa paleta, além da pigmentação, é o esfumado. Por ter um pigmento tão fininho, ele esfuma muito bonito. Como nuvem, fica, assim, um difuso, sabe? Muito gringo, muito gringo. Essas máscaras aqui viralizaram. E também teve muita publicidade, que é a Sky High, da Maybelline. E eu fiquei muito feliz que eles me mandaram, porque eu nem estava sabendo o que estava vendendo aqui no Brasil, né? Mas é meio burro pensar assim, porque se estão fazendo publi, é porque vende, né? Não me diga! É porque eu tinha visto os vídeos que viralizaram. Vou testar a preta, que eu acho que não é a prova d'água. Neuer Cosmic Black. Vamos lá. Vamos ver. Vocês sabem que eu sou desprovida de cílios, né? Vou aplicar direto assim. Primeira coisa que eu senti... Cara, ó, ó como prensa bem os cílios. Eu amo máscara que faz isso. Que você encosta nos cílios e ela puxa, sabe? Então, eu gostei que ela pega bem os fios. Uma camada, eu achei que deu bastante volume em uma camada. Vamos esperar secar pra gente passar outra. Eu acho que o nome da máscara faz muito jus ao que ela entrega, gente. Que é Sky High, né? Tipo assim, cílios lá no céu. É isso que a gente quer te dar. E eu achei que ela deu uma curvada boa. Eu não passei Curvex, tá? E meus cílios é retinho. Assim, ela deu uma acumuladinha aqui no... Nesse cantinho. Mas nada que a gente faz... Tipo assim, faz uma separaçãozinha e tá tudo certo. Ó. Gente, amei! Socorro! Valeu o hype, hein? Duas camadas. Olha isso aqui, gente. Olha a diferença. E pra continuar com essa make rosa, olha que legal. Dylos lançou esses glosses aqui, que são o gloss glitter. Lip glitter. E eu amei que eles me mandaram um tom rosa. E eu vi muita gente fazendo publicidade. E vamos testar. Gente, é assim. Tô gostando de tudo desse vídeo. Tô falando pra vocês que o negócio tá bom, né? O mercado tá aquecido. Nossa, tem o cheirinho de biscoito. Ai, é um cheiro tão delícia. Hum... Não é biscoito não, é um cheirinho doce. E olha que legal o aplicador. É um aplicador bem gordinho e pequenininho. Então, ele tem esse formatinho aqui da boca. Vamos lá. Nossa, pera aí, gente. Deixa eu fazer um negócio. Tá tão marcado esse blush aqui no meu nariz. Hum... Hum... Que cor linda. Ai, eu espero que vocês estejam vendo aí na câmera. Mas eu tô fazendo macro pra vocês verem. Hum... Que textura boa. Ó, é aquela textura que não faz baba. Uma coisa que eu percebi é que agora os glosses que fazem baba ficaram pra trás. A gente não tem mais aquele gloss que faz... A fórmula tá atualizada. Todo mundo tá fazendo gloss assim. Essa textura de gloss aqui tá muito boa. Olha os pigmentos. São micro partículas de brilho. Nossa, tá lindo demais. Vamos lá. Vamos com a macro, gente. Ó, essa daqui. Tá vendo? Ela é uma câmera que pega bem de pertinho e consegue filmar... Tipo assim, no ultra zoom. Ó as partículas de brilho. Nem tá dando pra ver muito bem. Pessoalmente, tá bem melhor. Essa foi a nossa make basiquinha. Uma quase Barbie. E eu gostei demais dos produtos que a gente testou nesse vídeo. Comenta aqui se vocês gostaram e qual vocês ficaram mais intrigadas pra testar. A gente se vê no próximo. Um beijo e tchau! Tchau!